Música Tchau. Tchau, tchau. 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 surto, que vai aumentar em 25% o dano da habilidade fica a seu critério, qual a melhor arma que você quer usar nessa build, tá bom? e eu estou utilizando primeiramente aqui 3 peças da Murakami, porque eu utilizo 3 peças da Murakami? porque tem duração de habilidade e dano de habilidade tá bom? habilidade de conserto não é interessante, mas eu utilizo aí 3 peças da Murakami da duração de habilidade habilidade de conserto e dano de habilidade que a gente procura a duração de habilidade que vai permanecer mais tempo no chão oxidante, tá bom? e o dano da habilidade que vai fazer mais dano, vai dar mais dano no inimigo com a tua oxidante tá bom? e a duração de habilidade também né? o choque vai durar muito mais o choque no chão, tá? então tá com tier de habilidade, dano de habilidade, aceleração de habilidade e a modificação duração de habilidade o meu colete é da Serp, que me dá dano de habilidade, tier de habilidade também aí, ó aceleração, dano de habilidade e a modificação duração de habilidade e tô utilizando o caão de vidro, pessoal que aumenta em 25% o dano, tá? do meu oxidante e todo o dano sofrido é amplificado em 50% então, pessoal, joga bem save com esse talento eu tô utilizando duas peças da Hanau que dá aceleração de habilidade e também dano de habilidade tier de habilidade, aceleração de habilidade e dano de habilidade também e mais uma peça da Murakami que tá com dano de habilidade e aceleração de habilidade e um tier de habilidade e mais uma peça da Murakami e a luva, tá com dano de habilidade e aceleração de habilidade também um tier de habilidade e a minha mochila por último aí, mas não menos importante tô com a Hanau aceleração de habilidade e dano de habilidade, né? como eu disse, dois bônus da marca e tá com tier de habilidade, dano de habilidade, aceleração de habilidade e a modificação dano tirando na cabeça e tô com o talento armas combinadas perfeitas que atirando no inimigo aumenta o dano e habilidade total em 30% o que isso quer dizer? juntando com sua mochila e mais o seu colete vai aumentar em 60% o dano, tá pessoal? 60 não, 55% o dano, tá? por isso que fica muito gordo essa build aí meu oxidante frita o inimigo frita vocês vão ver aí, se vocês jogarem, fazendo essa build vocês vão ver como frita derrete o inimigo, pessoal e tô aí também com a armadilha de choque tá? com duração e duração nas duas modificações reativação em 10 segundos armadilha 16 armadilhas raio de abalamento 4 tá? e duração dela 105 segundos, pessoal duração dela no chão e ó ótimo aí, ó tier 6 com mais 10 de armadilha raio de abalamento duração de abalamento tá bom, pessoal? e a minha segunda habilidade é o oxidante lançador químico oxidante tá com cura aqui, não é dano, pessoal dano, tá? coloca dano aí, ó 4,3 4,6 aqui tem uma maior 4,8 maior aqui, ó então tu coloca dano aqui, tá bom, pessoal? e aqui mais um de munição fica a seu critério aí se você prefere o raio, tá? ou duração dela pra ficar no chão fica a seu critério eu prefiro colocar munição me dá mais um de munição também tá com tier 6, pessoal mais 6 de munição raio, duração e dano tá? na tela aí então o meu relógio SHD está em mil pra vocês fazerem a comparação com o seu SHD do relógio e tá aí os atributos da build, pessoal vou passar aqui devagarzinho pra vocês darem uma olhadinha bom, pessoal essa é a build aí espero que vocês tenham gostado, tá? vou mostrar aqui pra vocês também a modificação das armas eu esqueci de mostrar então, família, essa é a build espero que vocês tenham gostado se você gostou dá o like aí deixa nos comentários o que você achou da build e se inscreva no canal se você não é inscrito trago builds conteúdos todos os dias no nosso canal, família pra sempre fortalecer aí a comunidade aí a família The Division 2 tá bom, família? muito obrigado pra vocês um forte abraço do Joker fiquem com Deus e tamo junto, família valeu! Música 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 Música